Fala galera, hoje vamos encamizar esse flange. Como vocês podem ver está bem abaixo da medida, não pode ficar assim porque ali vai um retentor. Então acompanhe nosso trabalho aí, deixe o like no vídeo, segue e compartilhe. E o valor cobrado foi R$ 150,00, deixe aí nos comentários se o valor está justo e quanto ficaria na região de vocês. Tamo junto até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.